A Escola Municipal do Ensino Fundamental e Educação Infantil, professora Maria Augusta Cantubilha, de Santa Bárbara do Oeste, desenvolveu um horto de plantas medicinais, em parceria com o Grupo de Estudos Walter Acorce, da Exalc. O projeto multidisciplinar ensina alunos a cultivar e a utilizar plantas benéficas à saúde. Nós, da TV USP, estivemos lá e conhecemos mais sobre o projeto. O projeto foi inscrito com outros 18 participantes e conquistou o primeiro lugar no Prêmio Inovação, da Fundação Antena, órgão internacional da Suíça. A diretora Sandra destacou a importância do projeto e do desenvolvimento em sala de aula. É um ganho muito grande. Na sala de aula, esse projeto está sendo incluso no planejamento escolar, onde as crianças têm a oportunidade de estudar as plantas medicinais e ter a vivência, como vocês viram hoje, no horto. Então tem a aula teórica e tem a aula prática também. E o maior desafio nosso é de estar levando esse conhecimento para a comunidade. A convite da doutora Nair, médica sanitarista e quem coordena o projeto, o GEOA teve uma importante participação no projeto paisagístico do horto de plantas medicinais. Isso aqui, para nós, da Exalc, ele vai servir como um projeto piloto. Então a ideia é que outras escolas daqui e de outros municípios comecem a fazer coisas desse tipo. Nesse lugar aqui, por exemplo, era só um gramado, onde as crianças brincavam, corriam, ficavam mais soltas. Em compensação, agora elas perderam espaço para correr tanto, mas elas têm um lugar de educação e elas vivenciam muitas experiências aqui. E a gente vê a criançada, quando está aqui, extremamente feliz e satisfeita. Estamos por um projeto em que tivesse o formato de um labirinto, porque tem linhas mais retas, que facilitam o manejo das plantas medicinais. Assim como também, tendo um projeto com o formato de um labirinto, não é um labirinto grande, mas é pequeno, faz com que as crianças se movimentem mais dentro do horto, sem correr, sem se machucar, elas se atentam mais aos detalhes. O procedimento para a execução é um procedimento básico. Foi feita uma fundação corrida, tipo baldrame. A murieta tem 60 centímetros, porque favorece o manuseio das plantas por parte das crianças. O espaçamento entre as floreiras, no mínimo, tem que ser 60 centímetros, para que elas possam passar, não fiquem muito estreitos. O tijolo deve ser de boa qualidade, um bom cozimento, para que ele tenha uma resistência. E aqui nós usamos uma junta frisada, para dar um detalhe mais bonito, estético. Como tem criança de várias idades, a escola levanta quais são as possibilidades de preparo para as crianças experimentarem essas plantas, tanto em diversas formas, como geleia, suco, macarrão temperado, por exemplo, com essa planta, que se chama malvarisco, ou hortelã da folha gorda. E é feito um teste, em uma cozinha que nós temos, uma cozinha experimental, e a escola, então, faz a adequação para cada faixa etária, e as crianças têm gostado muito dessa experiência. Além do Géua, o Departamento de Águas e Esgotos de Santa Bárbara do Oeste teve grande colaboração no desenvolvimento do projeto. O DAE tem um histórico de trabalho socioambiental no município, porque não adianta a gente cuidar só da água enquanto recurso se a gente não tiver a participação da comunidade. Então, existe uma divisão voltada para a educação ambiental, onde se trabalha em parceria com outras secretarias do município, para que a gente tenha esse resultado de uma forma mais ampla, na questão de mudar a mentalidade das pessoas, voltarem a se olhar para o meio ambiente, e não é só a gente fazer a nossa parte, é todo um conjunto que tem que ser trabalhado, e é aí que entra a participação do DAE. Os alunos, cada sala desenvolve um trabalho de acordo com a organização e a relação de plantas que eles têm. Já é cronometrado para trabalhar, né? Os alunos aqui do quarto ano, que a professora Ana Maria está trabalhando com eles, nessa semana eles estão trabalhando hortelã da folha gorda, né? Então, já trabalharam outras plantas também. E o trabalho é feito através de pesquisas, através de... eles vão buscar no dicionário as palavras que eles desconhecem, né? Mas é um todo, né? Para que servem os benefícios da planta. Então, o trabalho dentro da sala, a parte pedagógica são essas. E a cartilha que a gente tem também, com todas as plantas, eles desenvolvem a leitura, né? E vão trabalhando dentro de casa, com os pais, procurando na internet, em todos os meios que eles consigam, né? Livros. E aí eles trabalham, vão conhecendo, né? Aquilo que antes era desconhecido, hoje eles estão conhecendo. Além do aprendizado em sala de aula e no horto de plantas medicinais, os alunos aprendem receitas com as plantas que eles cultivaram e colheram. E vale a pena ressaltar, o macarrão temperado com o hortelã da folha gorda ficou muito bom. Está no nosso planejamento um viveiro com as estufas, né? Para a gente estar montando. Onde as crianças vão ter a oportunidade de plantar sementes, estacas, rizomas e observar desde a sua germinação, né? Até o plantio. Nós vamos fazer também a compostagem, né? Aqui na escola, ensinando para as crianças o destino correto do lixo orgânico. E a coleta da água da chuva, né? Também utilizando aí a água da chuva para a irrigação da horta, do horto e também da limpeza da escola. Agora o objetivo é que esse projeto se estenda às demais escolas do município, né? Inclusive já temos algumas interessadas no início imediato desse projeto, porque é um ganho pedagógico extremo para as crianças, tanto para as escolas quanto para o município, a rede municipal, né? Eu vou tirar a água, mas eu tenho que sair meio colher, é plantada. Os pessoas vão levar essa água, tem um colhinho assim em cima, depois de não tirar as folhas, vão colocar os paquinhos para ir para a casa, para o que vai fazer, vai pegar o ponto lá. O que vai fazer, vai pegar o ponto lá. O que vai fazer, vai pegar o ponto lá.